Qual a relação entre as mudanças climáticas e distúrbios do sistema nervoso? Um estudo da Universidade College de Londres e publicado na revista The Lancet mostra que doenças cerebrais podem se agravar por causa das alterações climáticas. Enchentes, secas, furacões e ciclones são faces extremas das mudanças climáticas. Mas as ondas de calor, talvez não tão impactantes visualmente, também preocupam. Pesquisadores liderados pela Universidade College de Londres, no Reino Unido, mostram o agravamento de distúrbios neurológicos. Enxaqueca, AVC ou acidente vascular cerebral, esclerose múltipla e doenças infecciosas do sistema nervoso central são alguns deles. O processo de regulação, de adaptação do organismo a variações de temperatura é feito pelo sistema nervoso central e periférico, por meio, por exemplo, de sudorese, que é o suor, que é uma forma de perder líquido, de resfriar o organismo, ou de fazer uma vasodilatação em áreas específicas do corpo, como a pele, permitindo uma troca, uma perda de calor. E assim a gente consegue se adequar a temperaturas muito elevadas. Nos pacientes que têm doença neurológica, essa capacidade de termorregulação é perdida. As ondas de frio também mexem com o corpo e podem resultar em maior mortalidade. A redução da temperatura, os vasos se contraem, né, para poder preservar o calor e com essa constricção dos vasos pode aumentar muito a pressão arterial e romper vasos no cérebro, causando acidentes vasculares hemorrágicos. O estudo destaca ainda os impactos das mudanças climáticas em relação às doenças psiquiátricas. Há aumento de descompensações e até internações em pessoas que sofrem, por exemplo, de ansiedade, depressão, transtorno bipolar e esquizofrenia. Esta médica ressalta que o agravamento das doenças é desigual na comparação entre países e continentes. A gente vê, por exemplo, nos últimos 10 anos, de 2010 a 2020, comparado de 1990 a 2000, o aumento de 85% de mortalidade em relação a ondas de calor em idosos. Principalmente nos países com nível socioeconômico mais baixo, os idosos sofrem mais, porque eles têm mais dificuldades de adaptação. Os efeitos negativos das mudanças climáticas já são realidade. Como não conseguimos limitar a temperatura média do planeta a 1,5 graus Celsius em relação aos níveis pré-industriais, é urgente melhorar o sistema global de saúde e atacar a raiz do problema. Teria que se banir o uso de combustíveis fósseis até 2030, mas isso não basta. Além de reduzir ou cessar a emissão de gás a efeito estufa drasticamente, nós temos também que reter o CO2 que já está presente na atmosfera. Nós temos que fazer isso preservando as florestas, não apenas florestas, mas a vegetação, e também plantar árvores, recuperar florestas perdidas. E aí